Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Sons e esse aqui é o... João Nossa Põe aí aqui pra câmera João Que bosta Continua sendo o João João e o pé de maconha RAPA Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos Pois é, um vídeo especial de fato Nós estamos gravando aqui Então pra vocês aí meus seguidores Feliz Páscoa pra todos vocês Muitos chocolates Não comam tantos chocolates porque pode dar espinha Nossa senhora, mas eu sou uma bailarina de c****** Se pode ficar com a cara igual a minha E não né E pra você hater Uma cenoura e dois ovos muito grandes dentro da sua boca Que delícia Ok, isso pode ficar tranquilo tá Que eu vou fazer uma denuncia quando eu vou fazer uma pesquisa que eu vou ficar tão foda Denuncia, vai lá, quer um Uber? Quer um Uber? Quer um taxi? TURN DOWN THE BO- TURN DOWN THE BO- Woo! Woo! I feel good! We'll give it a shot! 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 Halfway there! We'll give it all my breath! Fuck that little mouse cause I'm an albatross! Woo! 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 Chega! Espírito pascolino aí né Páscoa Alô meus pascolinos, alô minhas pascolinas E lembrando o menino Jesus Tinha o menino Jesus Ele era um garoto muito pobre Ele estava na cidade dele jogando Alibaba 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 O que que é isso? O que que é isso? Vamos voltar pra cá aí Que deselegante Totalmente Coelho chegou pra Coelha Mulher 43 Tocando... Como que é o nome? Caralho? Whisper? Careless Whisper! Que isso? Chegou a sinar Coelha E aí? Vamos dar uma? Vamos dar outra? Vamos dar uma? Vamos dar uma? Essa rapidez Cuidado hein Olha só Se você quer ser cancelado Aparece no meu canal Tá bom? Se você tem uma Não falou grande Você que tem Ou tinha uma longa carreira pra frente Chegou 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 Só que o problema dele Foi farinha Não foi chocolate Pesadão Atrás da gente apareceu Alonso Cabeludo Cadê? Vini boy pode vir aqui? Vini boy Domingo de Páscoa Já sinto o gosto Dos ovos na boca Eu acho que essa coca é fanta O problema cara Da Páscoa velho É você esperar um ovão pretão Da Páscoa De chocolate Olha os meninos que estão aí Querem chocolate Vamos fazer uma ação solidária agora Pensa rápido Não pensou rápido Caiu no chão gente Caiu mais rápido Que o sucesso do Monarca Caiu mais rápido Caiu mais rápido Caiu mais rápido Chegando pesado nesse bangue aí viu É É galera Pelo visto o único cancelamento que eu conhecia Era do meu nome limpo Porque ele foi pro Serasa Mas agora os funkeiros também estarão cancelando Meu soldado ucraniano Ele cair Batei a cabeça Ele pode ter um traumatismo Ucraniano Com certeza Com certeza Não Eu to Fungando aqui Mas Eu to fungando aqui Mas não é porque eu to com Nada não Tá eu to É o leo de No Jesus Eu to Unido Tá tão engraçado hoje Seu filho do mal E não vão Por favor galera Para a Ucrânia Ou vocês poderão Acabar com a bolsa de cocô Igual o nosso capitão Presidente Olha a fó Eu vou de processado ok Olha a fó Olha a fó Acabou a cá Emprenha faliu e fó Tá bem Eu fó aí Vim por uma fó Você que é Viagra Viniboy O que você acha Em relação aos Viagras Comprados pelo exército brasileiro? Eu acho que tudo tem a melhorar Assim como assumir como soberano O supremo King Size O rei das terras do Rio Bonito Porque a máfia portuguesa Atribuiu a mim O título de King Size O brasão King Size É um dos títulos mais supremos Dados ali aos reis do mundo E a máfia chinesa Fez uma sacanagem tremenda Que mandou estuprando Peraí, peraí, peraí Eles trouxeram um violão no quioste Se eles tocarem Legião Urbana Sai finalizando Feliz Páscoa pra vocês Valeu Obrigado Sigam o Henrique Souza Tanto no Youtube Quanto no Instagram Tanto no Youtube